Ricardo Aparecido Miguel, sou diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, presidente da Bezada. No ano 2015, nós estamos focados em atividades educativas, principalmente no que se refere a um seminário que vamos fazer em parceria com a SATO, em junho do Rio de Janeiro, na capital paulista. Vai focar sobre Protection, Ground Handling, Luggage e Catering, que seriam algumas das modalidades que nós temos nos serviços auxiliares ao transporte aéreo. Entretanto, outros fóruns nós também estamos focando como o da ISAGO, associado, ligado junto com o Programa de Qualidade da IATA Internacional. Estaremos também, junto com a Ground Handling International, trabalhando no evento em Paris, no segundo semestre deste ano. E é isso, a gente vai focar o ano do início ao fim sobre elevar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas de Ground Handling Brasil afora. Quer seja, quer seja o serviço de Ground Handling realizado por uma empresa aérea, ou por uma administração aeroportuária, ou por uma empresa especializada. São esses três formatos que os serviços auxiliares estão previstos na legislação brasileira. Muitas ideias foram levantadas e muitos itens ainda serão debatidos nestes dois dias de eventos. Entretanto, sinto a carência das administrações, das concessionárias, dos novos aeroportos, por eles receberem como tarefa que o grande cliente deles não é só as autoridades públicas e nem tão somente os passageiros. Isso é lógico que está no foco de todos nós. Toda indústria foca no transporte aéreo e com certeza no passageiro. O que eu quero resumir é que as concessionárias têm que olhar para um dos seus clientes importantíssimos para o sucesso deles, que são as empresas aéreas, quer seja o transporte aéreo regular ou o transporte aéreo não regular e também as empresas de serviços auxiliares ao transporte aéreo. Normalmente elas não são tão prestigiadas assim nesse cenário e elas exercem a suma importância do sucesso de todos nós. É esse que é o meu foco.